E aí galera, beleza? Hoje estamos com uma nova série, um pequeno, na verdade eu tô trazendo lá da live A série do The Long Drive É uma jornada onde temos, saímos só da nossa casa Daí com a casa da nossa mãe, recebemos uma cartinha dela pra nos visitar Pequeno detalhe que ela sim, mora a 5 mil quilômetros da nossa casa E é um pós-apocalipse Eu só não sei direto exatamente o que foi Eu sei que tem a ver com radiação, não sei se foi uma bomba Ou se foi alguma radiação que deu ali, que zicou a terra Eu sei que temos um longo percurso pra seguir E pra quem não conhece, esse jogo é meio zoelhinho Ele não é pra ser levado tão a sério Acontece muitas loucuras, tipo Consegui botar um motor de carro numa bicicleta Ou fazer Trelofador Bom, enfim Tem mais longas Bora pro vídeo Vou começar Vai começar agora E lembrando que Pra quem quiser assistir ao show, viu Sexta Sábado e domingo A partir das 6 horas Então, simbora Começar uma do zero Obviamente A gente, nosso objetivo Nossa Senhor Nosso objetivo, né É chegar em 5 mil quilômetros Apenas Enfim Temos Fome Sede É um Uma sobrevivência quase equipadão, né Um caranguinho Que a gente vai ter que dar uma arrumada Já vamos pegar o que a gente vai precisar Tirei o que tem aqui Água Na real já botou uma Sim Nice Então, acorde que ele tem a mão mole Mas, né Pra ficar sem música Não dá, né Já vamos ligar aqui o rádio Qual a situação que tá Ó, esse tem FM Que massa, velho Esse é um rádio diferente Daqui é melhor Com FM Eu não cheguei a ver as músicas Ó Rockzão Vamos ver o que tem Quero uma música mais tranquila, né Pro começo Pode ser, pode ser Nosso carro tá Tudo encaradido Todo O que que temos aqui Nossa Pneu já fudido aqui Belo step, né Deixa eu ver Já vamos passar esse produtinho aqui, né Se não me engano Acho que é ele Que já limpa, né Ué, acho que eu vim Ah, foi Nossa Deu uma morrida Voltou, voltou Ó, tava fudida, hein Escapou Voltou A porta Acho que a gente tem Que passar um Uma escovinha Pra ela ficar boa Nice Esse aqui já foi Vamos jogar Vamos fechar Porque a gente tá desarmado E temos Inimigos aqui Tem uns coelhos mutantes Uns negócios loucos O que que temos aqui Que a gente já pode pegar Esse aqui é um motorzinho De moto Ó, temos outro rádio Esse daqui Eu acho que ele É Esse daqui é um AM Eu vou levar Na real Será que Dá pra equipar Dois rádios No carro Ah, que pena Bom, esse aqui é importante Vamos botar aqui Será que eu não consigo Botar aqui Não Tá, esse radinho Caralho, pega Isso A gente vai precisar dele Porque esse daqui Do AM Ele tem a rádio Custom Que a gente pode Botar as músicas No jogo Vou deixar ele aqui No porta-malas Por enquanto Vamos subir Porque em cima Tem uma Arminha Deixa que não tem Um Coelhinho aqui Esperto Querendo pegar Vai, senhor Temos aqui Retrovisor Esse aqui a gente não quer Esse aqui a gente quer Água Isso aqui é importante Esse aqui é muito importante Essa mangueirinha aqui O ruim é que a gente tem Quatro slots Só que a gente tem Que deixar sempre um vazio Isso aqui é foda Ou seja Só tem três slots Cataninha pra gente Não se defender Esse aqui eu não faço A minha ideia Onde que eu uso Essa barra de ferro aqui Passa a ideia Vamos jogar lá embaixo Temos a escovinha Importante A escovinha a gente já pode Usando água Não pode deixar essa água aqui Que a gente não vai usar Acho que por enquanto E esse copo aqui Eu não sei se dá pra usar Essa taça não quer Ou um troféu Se ela quiser Vamos nessa Já virou outro carro Engraçado que vai mudando a cor Ele tava tão ferrado Que tava até com uma cor diferente O ruim que gasta esses itens Ó Esse monjinho aqui Tá quase indo pro saco Ué Tá sem a parte de baixo Se não sei porque ele tá dessas engasgadas monstras Deixa eu jogar essa esponjinha aqui Que vai ser o nosso chelo Essa aqui tá boa Essa aqui tá ótima Vamos deixar aqui Que a gente tem que passar a escovinha Essa aqui ó Tá muito detonada Essa porta Nossa Uhum Ou será que não precisa mais passar essas cordas Ou será que não precisa mais passar essas cordas Eu acho que não precisa mais Então deve ser o sprayzinho Hum Agora foi ó Melhorou hein E se eu passar logo a esponja eu acho Ah foi Beleza Acho que agora é a esponja Deixa eu ver Aqui também a esponja Uhum Vamos botar aqui Essa é boa É Bora usar né Melhorar esse carango Vai ser o nosso carrinho por um tempinho né Até a gente achar o melhor Esse aqui a gente pode ficar montando Pegando peça de um carro e botando no outro Esse aqui tá Peraí Ih Acabou já A esponja acaba rápido Velho Nossa A iluminação aqui tá meio bizarra né Tipo Tá muito brilhoso Álcool Não O que a gente tem que fazer Tem que limpar Oh A gente precisa mais esponja Isso daqui eu acho que ele é uma esponja Né Esse negócio que parece um algodão doce Eu acho que ele é uma esponja Não sei Eu não sei o que isso aqui é não Eu pensava que era uma esponja Mas ele não tá saindo É Aquela Fumaça Aquelas bolinhas Como se tivesse lavando Eu não faço minha ideia que seja essa porcaria Aqui É um destrubador de privada Será E a roda Será que ele Na roda parece que ele limpou hein Ou será que foi impressão Eu tô achando que a calota ele limpa hein Foi feito Sei lá Esquisito Nossa Todos os pneus tão fugidos cara Impressionante Tá dando umas engasgadas bizarras velho Acho que é muito grave Isso aqui tá Isso aqui Não sei O que a gente precisa Que é o nosso segundo slot Isso aqui a gente tem que guardar Isso aqui é muito importante Nosso carro ele é de O que que ele é Ele é gasolina Álcool Onde que tem o combustível dele Não importa a mala Tanque É gasolina e óleo Nossa O que temos aqui Nossa ele não tem nem Radiato É mas porra Sério que não tem saída pra Gasolina Tem que botar sempre no Puts Aí é de like Porra aí é de like Vou ter que botar sempre Pelo capô Ou eu que tô cego E não tô vendo Também Será que não é aqui mesmo Não é não Que esquisito Primeira vez que eu pego um carro assim Tá certo que eu não peguei muito carro Só peguei um Tem que botar sempre E aí temos aqui Álcool Que a gente vai precisar Tintura Que porra é essa aqui Amarela Dizel Dizel Acho que é bom a gente levar Opa A nossa Querida Inesquecível É Enfim É a nossa passageira Nossa passageira Esse aqui é pra caminhão Pô É a música Quando tocando Nice Tá Álcool Álcool a gente não vai querer Porque eu não sei se tem algum carro Que use álcool Dizel a gente vai querer Óbvio E é claro E é a nossa Não esqueci o nome dela não Eu sei que o nome dela é Paula Velocímetro Será que o nosso carro tá sem velocímetro Não ele tem aqui bem grande Porra Porque por dentro ele tá todo inteirado Nice Tá certo Fica lá no Enquanto eu conserto o computador Quer dizer Enquanto eu conserto o carro Pode ficar aqui no No PC Vendo as tuas paradinhas Que a gente Vai demorar muito pra voltar A tintura Será que só tem aquela amarela na frente Essa arma é horrível Mas eu vou pegar ela Tem aqui álcool Vai cigano Olha Olha eu vou levar Quanto que tem de óleo aqui Tá quase vazio Eu vou botar mais A gente vai botar mais gasolina Deixa eu botar 15% Pronto Só musicão Quanto que sobrou aqui Cara Acho que na pista vai dar essas engasgadas foda aí Vai dar merda Já tô até vendo Olha, olha Ah, mas tá certo que a gente não vai usar muitos óleos Tá bom Aquele pouquinho que a gente tá usando São quase 3 litros São quase 3 litros Tem um de as luzes Tá Mangueirinho Tá, peraí Tem gasolina aqui Tem água e tem gasolina Não é isso É gasolina Que ela tá 3% Tá bom Já vamos aproveitar e usar a mangueirinha Olha Olha Mangueira Tuque Tem que tomar cuidado Que ele tem a mãozinha De Pronto Soltou Nice Vamos levar esse óleozinho Me dá minha mangueira Obrigado Já que acho que gasolina a gente não tem mais Acho que é só esse galãozinho mesmo A água vamos aproveitar e encher aqui Cara, calma, 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 calma 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 Eu acho que 5 minutos Tá enchendo mais ou menos Tá enchendo mais ou menos Deixa eu ver se eu consigo Virar um pouco Foda que a gente não sabe que é que lado que gira É, agora tá indo Acho que não mudou nada, né No final das contas não mudou nada Calma Calma Fechando Pronto Pronto A gente tem bastante chave A gente aguarda ele também Direitinho Cara Dobra assim Isso Calma 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 Deu A gente puxa Pra cá Esse aqui a gente vai botar mais pro fundo Nice E esse galão aqui a gente vai encher de diesel Tem diesel lá embaixo A gente vai encher Eu quero ver se Cara, aqui Travar Esse já não ajuda E ainda mexer nesse brilho Essa iluminação Tá meio estranho Qual que é? Esse é o diesel Abre Calma Ah, já tava aberto Beleza Pontinha Pega a pontinha Abre o diesel E volta Aqui não tem muito Mas tá bom 20 litros De diesel Dependendo Ou pode ser até um motor novo Se a gente conseguir Tá um motor de caminhão Nossa, ainda bem que Eu fechei né Tá isso aqui Deixa aqui na minha mão Bora Levar a gasolina Quer dizer O diesel Já tô ficando com bastante fama Vai Querido, obrigado Botar igual a outra Essa não Quer que a água Eu devia ter botado na frente A água em cima é uma coisa Que a gente vai usar mais Calatrinha Nossa Melhorou Melhorou A roda como é que tá? Será que a gente tem outra? A gente tem dois pneus ali E calota Estão tudo mais ou menos iguais né Tirando essas aqui Dá pra gente pegar uma dessas daqui Acho que vale mais a pena Passar isso aqui Pronto Outro nível já né Pena que a gente não tem mais Expong Fazer o Ah, ele tem essa mania de Em vez de tu encaixar as coisas Do jeito Apertou exatamente O botão que ele pediu E ele simplesmente taca O foda-se Até que apareceu Calma, calma, calma Tu consegue Isso Esse pneu aqui Tá totalmente Zoado Deixa eu pegar ele Vamos trocar já o pneu Normal né Reparação Do começo Toda viagem Demora Gente Não Esse aqui Esse pneu tá zoando A gente joga ali Esse aqui já tá bonzinho A gente já troca Aí ele tá com Tá com um problema De mão Mão de batata aqui Que tá foda Botamos a rodinha Boa Essa vez ele não Tipo Urgou pra Nard A roda Mas essa daqui Tá toda fudida Acho que elas tão iguais É Até parece que tá Um pouco Menos essa do meio Tanto igual Já vou de novo Deu um arremesso Vamos ter aqui Calma, calma, calma Boa Boa Foi 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 Esse e esse o pneu Tá bom É só a calota Que tá zoado Calota não É Slack point O que é isso daqui? Será que não dá pra limpar nada mesmo? Pensava que você queria uma esponja foda Cara, tem uma calota Boazinha aqui Dá pra gente tirar essa daqui Vamos lá Todas tem Tem Beleza A gente tá quase terminando nosso processo aqui O que que tava meio Ah, era As rodas que tão meio Zoadinhas E o retrovisor Não fechei a tampa Noice Brilhante E estimuloso Mais um Será que se eu der uma na rodinha aqui? Pena que essa poção mágica acabou Que pena O binautico é bom A gente levar A gente deixa aqui no banco da frente mesmo Temos munição ali Beleza O que mais? Tinta Ah, essa tinta aqui Ah, eu acho que é igual a de umas carras nessa tinta aqui Ah, esse aqui é um azul Vamos trocar então Um cinza Quer dizer, um cinza Tá mais pra um cinza, né? Pode deixar tudo no mesmo tom Ó Ah, agora tá mais bonito que antes A gente tava com uma cor feia Pé pra caralho Temos aqui Temos ouro A gente não precisa de ouro Precisamos de um pós-apocalipse Pós-apocalipse Caralho Tinha uma Não, essa daqui Dá pra gente covar Deixa eu tirar Deixa eu tirar aqui E dar uma escovadinha Deixar o óleo 100% Nice Nice Acho que todos os óleos agora estão bons, né? Não tem nenhum que tacar penha Só essa calota aqui tá meio azulada Deixa eu limpar Nice Pronto Quase nova E aqui atrás E aqui atrás Acho que não precisa não Certo Tudo de boa O motor também Acho que ele tava Tá novinho Caralho Não precisa de nada Caralho Muito bom, velho Esqueci de pintar uma porra Cacete Tá, essa escovinha a gente Bota aqui atrás mesmo Aqui atrás é foda que coisa pequena a gente vai perder Infelizmente Agora deu uma Morrida Ah, até ele tava salvando Deixa eu apagar as luzes Ah, ele voltou a estabilizar Comida? Nossa, ele já tava morrendo de fome nem mesmo Essa linguiça a gente vai levar Essa linguiça aqui eu tenho um lugar especial pra guardar Pronto, um capô Ah, ele sempre que tiver com fome é só pegar Nice Agora o motivo de não querer usar muito essa arma Além de Ela ser uma bosta Porque ela é muito fraca É uma arma de chumbinho Pronto, acho que minha porta-mola não vai mais nada A gente já pode fechar Esse aqui troca de roupa Bota na primeira Agora olha só Sem munição Eu tenho que pegar Essa porcaria Ela tem que ficar ocupando um espaço Tá vendo? Aí eu puxo pra baixo Reload Puxo de novo Pronto Vamos testar Vamos testar a pontaria Ó, tem um ponto de ônibus ali O ponto final Ó, tem mais munição aqui Ah, não precisa de tanta munição Que é uma arma que eu nem pretendo usar muito Depende da nossa sorte Mata-Mosco Mata-Mosco? Não usei o Mata-Mosco não Tira aí, deixa eu guardar a munição Sentar aqui Bota aqui Eita, não tem tampa Agora que eu vi Nossa, o porta-luva Tá sem tampa, velho Puta merda Tudo que eu vou botar ali vai cair então Caralho Deixa eu testar isso daqui Ah, tem tanta luz aí Aí dá pra ver que ela dá bastante dano, hein Ela não conseguiu nem quebrar a garrafa Olha Isso aqui é importante, né? Pra dar um cheirinho no carro Como é que a gente vai sair pra viagem sem isso daqui Isso, é assim mesmo Eu queria botar Bom, agora a gente já está pronto pra vazar Pera aí Então vamos pegar a senhora da Paula Paula, vamos nessa Tá numa hora, eu sei que tu queria ficar mais tempo fazendo PC Mas a gente precisa ir Maravilha da nossa viagem Tem um binóculo aí Aquilo é do binóculo Que a gente vai precisar do binóculo Só a porta tem cor diferente Porque ela é especial Entendeu? Vai fora Será que tem alguma coisa aqui? Não, ainda continua sendo um chotapeg O que temos aqui? Ah, Blast Nice Temos aqui Ah, é, né? Antes de ir, né? Melhor a gente Esvaziar, né? A bexiga Eu estava apertado Ai, meu Quanto é a gente na minha perna direita agora Vazio Água Nossa Pneuzão Caralho O que tem nessas caras? Será que tem alguma coisa? Nada Tem nada Sabe que eu queria testar uma coisa que eu nunca vi Eu não sei se falaram que ia tirar Eu não sei se chegaram a tirar mesmo Que tem tipo a vassoura do Harry Potter aqui, tá ligado? Nossa, ainda tem, velho Oh Nossa, como é que é? Como é que eu estou louco com ela? Caralho Missão Sair do posto Caralho Como é que... Vai, está quase Lá estamos Que isso Socorro Então, acho que essa vassoura talvez a gente não vai levar, hein? Caralho Que difícil que é pilotar isso aqui, velho Vai pra frente Como é que faz isso aqui andar? Vai pra frente Meu amigo Vai 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 Tá quase Tá quase Tá quase Saiu Não, ainda não Saiu Saiu Não Calma 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 Eu tento agora Mas eu não entendi ainda como é que se acelera com isso daqui Não entendi como é que se acelera aí, velho Ou será que ele não voa mais tão rápido, agora ela só dá essa voadinha no churupa aqui Ai, tem coisa pra ir na nossa casa, velho Como isso, pelo menos a gente tem que chegar na nossa casa Ele não tá parando de subir, né? Agora que eu reparei Desce Pô Foda-se Caracos, que horrível Tem que pilotar isso aqui, maluco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Miss, eu tô muito alto Não consigo nem Nossa Não quero mais usar ela, não Obrigado Foi divertido Foi muito bom Esse grito é do coelho assassino Que não tem nem que ficar perto Olha Cartinha da nossa mãe Por favor Me visite Com amor, mãe Nossa, legal Ela escreveu Uma carta em mármore Nossa Então, esse foi o nosso objetivo Senhores, a gente vai visitar a nossa mãe Infelizmente, ela mora em 5 mil quilômetros daqui Deixa eu guardar essa vassoura aqui Nossa, cara Seria útil eu levar ela Mas eu não vou levar, não Ela tá muito ruim Ela é muito ruim de andar Acho que não vale a pena E eu ficar me preocupando com uma vassoura no carro Tudo, foi tudo Só uma Cagadinha Não tem Deixa eu desligar aqui, né Não quero ficar gastando luz Vamos deixar a luz aqui da rua ligada Não, deixa ela da garagem Simbora Que a viagem comece Amém Amém Amém